As autoridades russas têm coagido refugiados de países do Médio Oriente e de África a lutar na guerra contra a Ucrânia, de acordo com uma nova investigação da Novaya Gazeta. Eles supostamente fazem isso enganando os migrantes com a ajuda dos mesmos intermediários que os ajudaram a enviar outros refugiados para a UE, países através da Rússia e da Bielorrússia nos últimos anos. Muitas vezes os intermediários são dos mesmos países que os próprios refugiados. A Novaya Gazeta identificou o homem responsável pelo recrutamento de sírios para virem para a Rússia como Vassin Aldimashi, um sírio que anteriormente trabalhou como recrutador para o grupo Wagner. Ele atrai sírios para a Rússia, oferecendo-lhes empregos como guardas de minas de ouro e diamantes em Yakutia, prometendo-lhes salários de cerca de 2 mil dólares por mês. O último grupo que ele enviou era composto por 40 pessoas. Aldimashi recebe cerca de 337 dólares por cada pessoa que recruta, de acordo com a investigação. Depois de chegar a Moscou, os recrutas foram recebidos por outro sírio chamado Akron Dib Tarraf. Segundo a Novaya Gazeta, ele recebe 320 mil rublos, ou 3.540 dólares por cada pessoa que assina um contrato com o Ministério da Defesa, embora não esteja claro quem lhe paga. De Moscou, os recrutas sírios são enviados para Yakutia, onde são divididos em dois grupos. Um dos grupos é enviado para o Sul, para Ulaúd, para treinamento militar profissional, enquanto os outros são enviados para um campo de campo no oeste da Rússia, onde são treinados como soldados de infantaria. Apesar de não falar em russo, os homens recebem contratos para assinar em russo, após os quais recebem passaportes russos.